Bom, aqui está o futebol do Caxima e aqui o museu, tá? Essa aqui é a entrada, tá? Tem aí algumas lembranças, né? Fotos bonitas aqui do escudo. E a gente vai mostrar tudo pra vocês do que tem lá dentro. Olá, galera do canal Zico 10. Hoje estamos gravando o Bicadas do Galinho aqui de Caxima num local muito especial. Aqui é o museu, que é o Hall of Legends. É, é, que experiência. Que tem jogadores aqui que passaram pela história do Caxima, então a gente está gravando aqui e vamos depois pegar takes de tudo que está aqui. Nós, é um local dentro do estádio, muito visitado e muito bacana, contando toda a história desses 25 anos de Caxima. Bicadas hoje tem aí, falando do Campeonato Brasileiro, lógico, daqui da Copa Levan, que a gente acabou saindo fora. É, falar também lá da Copa das Nações e de algumas outras coisas, os artilheiros aí, mas antes, o agradecimento ao nosso patrocinador, o grupo Assim Saúde, o meu abraço lá pra todos. E dizer que você continue compartilhando o vídeo, se inscreva, ative o sininho. E outra coisa, né, presta atenção sempre nas lives do Vegetta. O Vegetta está mandando ver aí com as lives e também fazendo os desafios. Levou aí o Ibanez e o Júlio César do Fluminense, o Atirson e o Gilberto, agora o Jonatas e o Zé Roberto. Então, o meu agradecimento a esses caras, esse pessoal todo que tem participado, aos clubes também que têm cedido os jogadores. Campeonato Brasileiro, na parte de cima, não mudou muito, né, porque o Palmeiras ganhou e ganhou bem, né, do Grêmio, que eu acredito que tenha botado o time em reserva, né, porque tem aí preocupação com a Libertadores. Eu acho que até o próprio Palmeiras também botou time meio misto. Mas é uma vitória que, né, mantém lá na liderança. O Internacional também venceu, manteve lá a sua segunda posição. O Flamengo também venceu, segunda vitória. Depois veio aí o Dorival. Não é fácil, né, ganhar um Flafundo de 3x0, ganhar do Corinthians fora de 3x0. E São Paulo é que teve uma queda, estava lá forte na liderança, de repente a queda foi muito grande. Ficou um lá pra trás e não pode deixar distanciar muito, não. Assim como o Grêmio. Eu acho que o Grêmio está na mesma aposta do ano passado, onde apostou tudo na Libertadores e se deu bem. Vamos ver se esse ano vai se dar bem também. Uma coisa importante que eu queria falar são dos três artilheiros, né, dos três times que estão na frente. O Davidson, né, que botou dois lá contra o Grêmio. Parabéns ao Davidson, homenageou o menino que não enxerga. E a mãe, torcedor do Palmeiras, que a mãe vai lá, fica transmitindo o jogo pra ele o tempo todo. Então o Davidson, quando fez os gols, fez uma homenagem pra ele. Esse anjo abençoado por Deus, quem não vê, mais sente. Isso é muito legal. E amor de mãe não é mole, né? Feliz daqueles que tem. Então, esse foi um caso. O outro centroavante que também entrou e rebentou com o jogo, mudou a história do jogo, foi o Damião. São Paulo tava ganhando, ele entrou, meteu dois gols. São três da barreira, levantou na grande área, com esta de cabeça, subiu a chance, a bola pro gol! Ainda sofreu o pênalti. E o Flamengo, quem desencantou foi o Uribe, né? Desencantou no Fla-Flu, tomara que isso possa dar moral pra ele dali pra frente. Na questão de um lance meio que inusitado, mas que a gente já viu milhões de vezes, eu presenciei dentro do campo, o Sport teve o seu goleiro machucado e acabou indo o Gabriel, que foi meia lá do Flamengo e tal, foi pro gol. E tomou dois gols, não deu pra fazer muita coisa, né? Ele não tem postura de goleiro, não tem altura, não tem biotipo, não é treinado pra isso. E hoje, o Atlético Paranaense, aquela história de jogar dentro de casa, campo sintético, né? Se souber aproveitar, vai embora, tem sido importantíssimo nessa arrancada do Atlético. E eu vi o Flamengo e Palmeiras, o Gaúcho. O Zete teve uma fratura, num choque com o Bebeto, e o Gaúcho foi pro gol, a gente empatou o jogo sem nenhum problema, não é uma culpa dele. No primeiro ataque, Zico cruza. E Bebeto faz o gol de empate no goleiro improvisado. E chegou na hora dos pênaltis, na época o brasileiro tinha, se empatasse o jogo, era disputa de pênaltis, e o Gaúcho foi lá, pegou dois pênaltis. Tiozinho, perna esquerda, bateu o Gaúcho! Deus o tenha lá, o Gaúcho, que depois foi sendo travante do Flamengo e campeão brasileiro. Também o Pelé já foi pro gol. É uma cena que já aconteceram diversas vezes de jogador do ataque ir para o gol. A gente tem aí a Copa do Brasil, a decisão entre Corinthians e o Cruzeiro. O Corinthians, que jogou contra o Santos com o seu time reserva, lógico, acabou perdendo, e está lá para baixo. Foi descendo cada vez mais a tensão, às vezes você, lógico, tem toda razão se preocupar com a questão de uma disputa de um título, mas rebaixamento também é complicado. Ele está lá para baixo, não pode bobear, não. A disputa lá no Campeonato Brasileiro de rebaixamento não está mole. Chapecoense, Vitória, Vasco, Botafogo, Vasco deu uma respirada porque ganhou do Cruzeiro, que também o time reserva porque vai jogar uma final, mas o Cruzeiro está, acho que praticamente já está fora dessa zona de perigo. Então, o jogo Corinthians e Cruzeiro tem um aspecto importante, porque o Cruzeiro joga por dois resultados em três, quer dizer, ganhou o jogo de um a zero, então agora joga para uma vitória e para um empate. E isso, numa final, é sempre uma vantagem. O Corinthians tem que ganhar para poder, dependendo do número de gols, ou ganhar o título direto também vai para a disputa de pênaltis. Então, tem tudo para ser um jogão e que vença o melhor. Vamos falar da Copa das Nações, né, e também dos amistosos do Brasil, mas um resultado aí meio esquisito. A Alemanha, que depois que saiu eliminada na Copa do Mundo, anda mal, jogou com seu time completo, a Holanda foi lá e deu um vareio, meteu três a zero. Será que a Holanda está ressurgindo? Será que a Alemanha vai ter que passar por outro processo, uma renovação e tal? A Holanda não tomou conhecimento, meteu três. Portugal também venceu um jogo de três a dois, agora vence de três a um e sem o Cristiano Ronaldo e a Espanha do Luiz Henrique mandando ver. Meteu quatro aí no País de Gales, lá dentro. Então, é, tensão aí, é bom estar de olho, a gente sabe que amistosos e tal, mas você vê que já dá uma definição aí. E a gente fica aguardando esse jogo entre Brasil e Argentina, né, que é um grande jogo da América do Sul, o Brasil passou lá pela Arábia Saudita, um jogo meio morno e tal. Marquinhos também vai bem, ela vem fechada, olha o gol! E a Argentina não tomou conhecimento do Ierá, que meteu quatro, fez fazer valer a sua maior qualidade, isso sem o principal jogador, que é o Messi. Então, agora vamos ver, tomara que a gente tenha um grande jogo entre Brasil e Argentina. Vamos falar aqui do Japão. Cara, a gente teve a semifinal da Copa Levan, porque com data FIFA, para tudo, e a gente acabou perdendo três jogadores para as seleções, dois para o Japão e um para a Coreia, e só teve esse jogo. Aliás, o Japão venceu bem o Panamá por 3 a 0, amanhã pega o Uruguai, que levou uma pancada lá da Coreia também. e é gente com jogadores, muitos jogadores machucados também, acabamos perdendo e sendo eliminados, não disputando a final, que vai ser no dia 27 lá em Saitama, e o Marinos é que acabou classificando. É importante aqui, eu sempre digo que meu irmão Antunes, que Deus o tenha, ele sempre dizia, eu era garoto, eu ouvia muito, ele falou, o gol faz falta, o gol faz falta, e foi o que aconteceu. A gente teve muitas chances aqui em Caxima, desperdiçou, depois de sair atrás e a gente chegar ao empate, no último bola do jogo acabamos sofrendo gol, 2 a 1, fomos lá para jogar na casa deles, e a gente precisava fazer 2 a 0, e eles que terminaram com 2 a 0 no primeiro tempo, mas o nosso time teve muita garra, luta, foi atrás, teve chance, empatou o jogo e podia ter ganho, se faz 3 a 2 se classificava, mas ficou no 2 a 2, então aquele golzinho do primeiro jogo acabou fazendo falta e a gente saiu dessa final que vai ser entre o Marinos e o Belmari, que também eliminou a Reis Sol, num regulamento aqui que se fosse em outro lugar quem classificaria seria o Reis Sol, porque o primeiro jogo foi 1 a 1, o segundo jogo de 90 foi 1 a 1, e na prorrogação teve um outro 1 a 1, então o Reis Sol fez um gol, dois gols fora, deveria se classificar, mas não contam isso como gol fora ou a prorrogação, ficou no 1 a 1 e nos pênaltis o Belmari classificou. então cada lugar tem seu regulamento e você tem que jogar por isso. É aqui no Japão, então a história foi, esse final de semana foi esse. Aqui é o Museu do Kashima, aqui é o Hall of Legend. Não sei o meu inglês, é muito sem vergonha. The Hall of Legend. Muito bom. Então, tem aqui algumas fotos minhas, nosso goleiro Sogahata, um dos maiores vencedores aqui da história do Kashima, junto com o Gassawara, aqui tem aí o boneco do Nakata, Nakata Koji, também outro dos maiores vencedores, a Nagisao, um dos grandes artilheiros, seleção japonesa, aqui o Araiba também, Kimi Yamamoto, que foi o primeiro técnico da história do Kashima. Aqui tem a camisa da Sumitomo, que foi o primeiro time, né, que eu cheguei aqui. Alcindo Sartori, grande careca, tá? Aí tem Ronda, nosso meio campo, grande rondinha. Aí tem Toninho Cerezo, um dos maiores vencedores aqui como treinador. Lá atrás tem o Soma, lateral esquerdo, que hoje é técnico do Matida, que tá aí na boca pra subir pra primeira divisão, mas não vai subir, só vai ganhar e não vai levar. Aqui é o Enagisal, um dos grandes atacantes nosso, Oswaldo de Oliveira, né, que foi, acho que o único tricampeão técnico aqui do Kashima. Jorginho, tá? Passou por aqui, lá em cima tem o Nara Hashi, que era o nosso lateral direito. Bismarck, também outro grande nome da história do Kashima. Aqui tá um dos grandes zagueiros que tem uma história boa que ele chegava nos treinamentos, tirava tudo que é atacante, eu falei, eu tenho que botar esse cara pra jogar de titular, arrumei de lateral direito que só assim ele parou de machucar os jogadores. Kurosaki, que hoje é assistente do nosso treinador, né, grande atacante. E Miyamoto-san, treinador, primeiro treinador, como falei antes aqui da história do Kashima. e o Rassegau, um dos caras que junto com o Rondinelli que eu vi sair mais do chão. Bola lançada na área, o cara não era mole. Aqui, vamos ver a maquete, como ela antes, estádio pra 16, 18 mil pessoas. Papai aqui que meteu o gol. O papai chegou! O papai chegou! O primeiro gol da história desse estádio aqui. Aí depois, para a Copa do Mundo, aumentou pra 40. É, aí teve que subir no andar. E aí ficou dessa forma, como está hoje. aqui é a taça de melhores jogadores, o troféu. Esse aqui, como eu falei, do Agassawara, que foi o melhor jogador do ano, mas acho que o Jorginho já ganhou, o Marquinhos também. Temos os nossos souvenirs aqui. Tia, obrigado por deixar a gente fazer essa visita maravilhosa aqui que o nosso mascote, o Antlas. O escudo é esse aqui, que é o espaço do Leonardo, que é chuteiras e tal. Muita foto dele, tive a oportunidade de trazer ele pra cá. Né? Muito, muito legal. Olha aqui, Matuto, Carlos Alberto, beleza. Eu aqui e tal. Beleza. E aqui aí, gente, o pessoal vem aí, senta e vê tudo. Caxima e não sei quem. Olha o detalhe do campo, que eu nem tinha visto isso no chão. Muito bacana. Aqui, Antlas, 91 a 2011. Olha! Mensagem do Galinho aqui, tá vendo? Deixei uma mensagem aqui. Aí quer dizer que foi uma honra muito grande poder estar aqui, participar da história. Então, vocês botem aí no tradutor que vocês vão ver tudo que eu falei aqui. Contro de match. Aqui é outra área com todos os jogadores. O Galinho tá ali na Sumitomo desde 1991. Tá todo mundo aqui aí. Alcindo, Leonardo, Hasegawa, Jorginho, Bismarck, Anagisawa, Honda, Akita, Motoyama, Nakata, Gasawara, Sogarrata. É muito nome. Todos os anos, ali em cima. O Ixi, aqui que foi campeão e foi pra final do Mundial com o Real Madrid. Foi jogador comigo na Sumitomo. lá os anos, até 2016, aqui todas as camisas do Cachima que foram usadas em jogos, pessoal, os torcedores. uma muito legal. Isso aqui são os minis, troféus que cada jogador que é campeão recebe. Tem alguns dedos lá, algumas placas. Muito, muito bacana. Os caras não deixam escapar nada. Japonês, aberta. Todos os recordes de jogos, tá? E aqui os treinadores. Os treinadores, todos os brasileiros, né? Tá aqui, ó. Sekizuka, Cerezo, Zé Mário, Jorginho, João Carlos, Osvaldo, Edu, Coimbra, Paulo Outuori, Miyamoto, Cerezo, esse é o atual, o Go, Ixi, que foi o vice mundial e o Galinho teve aqui de uma participação também em 99. E aqui todos os jogadores, aí não dá pra mostrar todo mundo, né? Muito bacana. Toda a história, todos os jogadores que passaram pela história de Cachima, tá? Tá aí, ó. Muito, muito bacana. Aqui, os troféus da J-League, aqui, os da Copa do Imperador, e daqui, né, as Copa Antiga Nabisco, hoje é levando essas que a gente acabou de ser eliminado. Então, o time aqui, que time é esse aqui? Eu acho que é o primeiro time da Sumitomo, né? Esse é o primeiro time da Sumitomo Metals. que é o primeiro time do Cachima, tudo quanto é que tem visto. Bom, aqui a gente tem a biblioteca, olha só, você chega aqui, tudo que aconteceu da história do Cachima. Toda a história da Copa Amizade. Um trabalho espetacular que a base do Cachima tá fazendo hoje, através do comando do Cachima, disputando diversos torneios internacionais. E, não é à toa que sempre geram frutos, não só pro profissional do Cachima, como também pra seleção japonesa. Isso aqui é muito bacana, gente. Isso aqui são situações feitas pelas crianças, pelos adultos, que é sempre pra desejar sorte, encaminham aqui pra desejar sorte pra o clube. Os torcedores é que fazem tudo à mão. Aqui, gente, é o primeiro vestiário, tá? Que mudou de lado com a criação do novo estádio, né, pra Copa. Então, aqui, ficou sendo o corre-líquia que faz parte do museu. É onde temos o primeiro vestiário nosso, né? Aqui, a área do lado do Jorginho. Ah, o jogo aqui de 2003, do jogo que teve. Tô eu lá, Cerezo, Leonardo, Edu, Sanz, Zé Mário. É, que jogo foi esse que eu nem lembro, cara? O que aconteceu? Se aconteceu, não tô sabendo. Foi o festival do próprio Cachima, né? Essa foi a questão lá do tsunami que deu aqui. As fotos, foi lá onde que eu também fui fazer clínica de futebol. Foi brabo, viu, gente? Foi brabo. Só vendo de perto. E aquele ali, olha aquilo ali, que coisa aí, rapaz. Olha, o cara sexy, ó. Sem camisa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O estádio, o que aconteceu? Teve problemas também. É, muitos problemas, estrutura, e no fundo tá tudo bem. Então é isso aí, gente. O Bicadas do Galinho fica por aqui. Mais uma vez agradecendo aqui meu amigo Lando, que é o grande cinegrafista, né? Com o nosso telefone aqui pra ele pegar todas essas imagens. Mandando um abraço pra você, Virgeta. Diz que é teu fã. E aí já viu. Ele fica vendo o programa só pra ver você. E pediu pra você treinar mais um pouquinho que você andou ganhando agora. Depois que ele começou a torcer, você andou ganhando. Mas parece que agora levou outra chapulhetada pra voltar ao normal, né? Então capricha aqui que aqui no Japão você tem um fã que é o nosso querido Lando, ok? Vamos ver semana que vem a gente ou eu faço daqui do Japão ou faço lá da Coreia porque quarta a gente tem um jogo importante, né? A gente ganhou de 3 a 2 do Suon e agora vai jogar lá na Coreia por um empate pra ver se a gente vai pra final da Copa dos Campeões da Ásia. Um grande abraço! Desde a minha época dos gramados eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu, vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho